Amor 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 Mas tudo valeu a pena E eu até virei comp IGOR Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa ao senhor Que na vida o que eu fiz foi por amor Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa ao senhor Que na vida o que eu fiz foi por amor Sei que o amor é uma coisa séria Mas não tem mestre nessa matéria Eu mesmo já fiz miséria por amor Confesso, dei muito morro em ponta de faca Já fui fiel, já virei casada Mil criaturas já fiz chorar de dor Que loucura, já fui deixado na rua da amargura Quando a paixão se desfez, isso mais de uma vez Já fui barulho, já cantei de galo Mas já sofri, também fui vassalo Bebi cachaça, me enganaram por amor Confesso, já fui o outro romance alheio Mas lembro bem, também já fiz feio Pois não há presa que escape dessa dor Que tristeza, já fiquei cego, já andei virando a mesa O que o ciúme me fez, eu nem conto a vocês Foi tanta briga, foi tanta cena Tanto presente de flor Mas tudo valeu a pena e eu até virei compositor Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa ao senhor Que na vida o que eu fiz foi por amor Eu posso nem ser tão feliz Mas digo uma coisa ao senhor Que na vida o que eu fiz foi por amor Que na vida o que eu fiz foi por amor Mas o senhor Não vai você Legenda por Sônia Ruberti